Ok gente, aqui é o Cleitão Lima, o furacão do forró. Estou convidando a todos vocês de Peixoto e região para estarem no Natal Fest, no Forró da Borete, dia 24 de dezembro. Vem curtir forró com nós, vai ser mais ou menos assim ó. Simbora! A minha rima tá real! A minha rima tá real, pra nem comprar ingresso, nem borró na esquina. A rola, rola, o boli só da chapa na pau. Rola o peraço, vai ter rola, o que eu não vi. Simbora! Não borró a dor, estou a fim de dançar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. Subir que tá doente, a pista vai bombar. Mas toca, você dança e logo para de cantar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. Tonto mais borró, nós toca mais cachaça, vai rolar. A mulher! Vem curtir forró, falow! Valeu!